Eu tô bom frio, eu tô bom frio Eu tô com frio, eu tô com frio Aí, bô Aí, bô, bô Tô Tô Aí, bô, aí, bô Aí, bô, aí, bô Aí, bô Aí, bô Budri, aí Ô, é, bô Mudri, aí, aí, né Falta da bolinha, a gente é O que é isso lá?